Fala aí rapaziada, eu falei que voltava aqui pra conversar com você se tivesse novidade né Eu não tô falando não do Rainer que foi anunciado, do João Schmidt que foi anunciado pelo Santos Porque isso vocês que me acompanham aqui já sabiam no Isto Só da Santos Oficial Inclusive, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações Que assim você chega sempre primeiro na jogada hein Deixa o like e comenta aqui embaixo porque o tema do vídeo de hoje aqui fora do estúdio é Eu avisei vocês que o Marcos Leonardo tinha a proposta do Palmeiras Não avisei? Fala a verdade, eu avisei vocês que o Marcos Leonardo, as propostas da Europa esvaziaram um pouco Com o fim da temporada dele, a ausência no pré-olímpico Eu avisei vocês Mas o Abel Ferreira tá com a ideia fixa de que se o Marcos Leonardo não tiver proposta pra fora Que o Palmeiras quer ele E o pior de tudo é que os representantes do Marcos Leonardo estão gostando desse papo Do Palmeiras, do Marcos Leonardo no Palmeiras Porque assim, ele não vai reduzir o salário dele no Santos Existe uma adicional no contrato dele que ele só sai no mínimo por 18 milhões de euros É um valor que o Palmeiras considera um valor ok pra um jogador de 20 anos Olha só a informação que eu tô te dando De 20 anos E que tem o potencial pra estourar O Palmeiras olhando pra frente O Abel Ferreira olhando pra frente Convenceu os dirigentes do Palmeiras De que o Palmeiras pode triplicar esse valor Nas próximas duas temporadas Um Marcos Leonardo entrando num time ajeitado Aí você já conta com o Marcos Leonardo insatisfeito no Santos Desde o meio da temporada Quando era pra ele ter sido negociado pra Roma, da Itália E aí passaram o David Washington na frente dele Que foi pro Chelsea por causa do Juliano Bertolucci Foi um empresário que também negociou a ida do Ângelo pro Chelsea E aí passou o David Washington na frente O Marcos Leonardo ficou Se ausentou do jogo contra o Fortaleza Você sabe toda essa história E aí adicionaram essa cláusula no contrato dele O que eu tenho de informação é uma cláusula Que não diz que se é pra fora ou pro Brasil Não impede de que esse valor seja pago por algum clube brasileiro E aí é que o Palmeiras entra na parada 18 milhões de euros Você multiplica por 5 O Palmeiras paga Essa fortuna pelo Marcos Leonardo E triplica o valor Ele entrando num time ajeitado Sempre campeão Pro Santos essa grana vai ser boa Mas a reposição O surgimento de um novo camisa 9 no Santos Assim, vindo da base Eu tô vendo como complicado Vai demorar muito Não cuidamos do ciclo Só que eu já tinha avisado vocês Que o Marcos Leonardo Ele não adianta Ele não quer ficar no Santos Vai ser uma boa ele jogando no Palmeiras? Claro que não Eu... Você tá vendo? Se o Abel Ferreira Rasga elogios pra ele E tem muito torcedor do Santos Que chama ele de pé de rato Cara É assim Eu vejo o potencial no Marcos Leonardo Mas também não sou idiota Em... Em... Em observar Em ter observado Que o fim da temporada dele Foi horrível Foi muito abaixo Do que o Marcos Leonardo Pode oferecer Pra qualquer time que ele jogar O que ele poderia oferecer pro Santos Tá dando uma balançada aqui Que eu tô tentando ajeitar Que eu tô gravando aqui no improviso Tá? É... Então É assim O Marcos... Sendo sincero O Marcos Leonardo Num time ajeitado como o Palmeiras Um time que tem uma espinha dorsal Há muito tempo Vai desandar de fazer gol Vai triplicar o valor dele A gente teve a oportunidade De ganhar uma grana com ele No meio da temporada E o valor oferecido Foram 18 milhões de euros Muita gente me reitiou também Com relação ao valor oferecido Não! A Roma queria pagar 12 Não Eram 18 milhões de euros O Fábio Sormani confirmou Inclusive Com um dos empresários Do Marcos Leonardo Olha só E o Santos recusou Porque Vendeu o David Washington Enfim Perder Pra um rival É duro É complicado Eu prefiro ainda Que ele vá pra Europa Né? Mas o Palmeiras Tá de ouro O Palmeiras Tá intensificando Conversas Pelo Marcos Leonardo Então eu voltei aqui Antes da virada do ano Tá acabando Essa gestão temerosa Nossa Desportivamente temerosa O gestão ruim Que foi A dos últimos 3 anos Tá acabando Parece que O tempo passa Parece que ele volta pra trás A gente não consegue chegar Em 2024 logo Mas Na minha concepção O Marcos Leonardo Sendo negociado Sendo negociado Por 18 milhões de euros É um bom negócio Pro Santos Entra dinheiro O Santos respira Santos Começa Santos já tem uma base Montada De acordo Com o que vai disputar Em 2024 Eu acho uma base Interessante Uma base Competitiva Que pode se tornar Competitiva Tá? A base que eu digo Do time Com as contratações Santos pode chegar Em 2024 Começar em 2024 Com 10 novas contratações 10 novas contratações Mais a do Fábio Mais o Fábio Carelli Que é o técnico Então é uma Realmente é uma reformulação No elenco E o Marcos Leonardo Ele não faz parte Disso Ele não quer fazer parte Disso Né? E o Palmeiras Tá na briga por ele Vamos ver se ele sai Ou se ele fica no Brasil No Santos Dificilmente ele vai ficar Tá bom? Um grande Uma grande virada de ano Bom, se tiver novidade Eu volto, tá? Se eu não tiver Se não tiver novidade A gente vai conversando Vai conversando Dia 1º De De janeiro Já em 2024 Mas tendo novidade Eu volto Com toda a certeza do mundo Uma grande virada de ano Pra vocês Valeu Abraço Tchau